Música E para enfrentá-lo, o corner vermelho, representante da equipe, a plateia BMA, o corner vermelho, representante da equipe, a plateia BMA, o corner vermelho, representante da equipe, a plateia BMA, o corner vermelho, Jefferson Santos, tem palco, Jefferson, agora é Maria, e para enfrentá-lo, o corner azul, representante da equipe LG Fight, e para enfrentá-lo, bardzo silencioso, a faça um jeito. Ae! Onde? Nao, se joga na luta! Primeiro a ti atento Opa! Onde? Pode ir! Azul, se joga na luta! Primeiro a ti atento A vez mesmo, gente, se acertem vê que tá ok vou deixar a Іап씨 sói gosto, cara vou usar mais uma vou fazer a outra vai pegar, vai pegar vai pegar O Pá�ания O Pá�ia Alecola Cedaria o Pá�ot Cedaria o Pá� Kai Ced crave E... A... A... E... E... Um... Dois... Três... Seis... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Tão! Uh! 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 Um... Tchau, tchau. 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 Tchau.